Quando alguém falar que você tá sem sorte, lembre-se disso, ó. Além da minha bateria da câmera ter acabado, começou a passar uma carreata aí na frente da minha casa. É, eu sou sorte. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tizzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui a um acontecimento que teve em Portugal aí, há um pouco tempo atrás, assim, bem pouquinho, que foi o terremoto em Lisboa de 1755. Fazem o quê? Uns 300 anos? 300... 750... Eu não sou muito bom pra matemática, não. Tá bem claro isso já, né? Cara, eu acredito que tenha sido o maior terremoto que teve em Portugal, esse de Lisboa. É, e cara, não foi só o terremoto. Por conta do terremoto também houve o tsunami e também queimadas na cidade, porque como havia muitas igrejas nessa época, por conta do terremoto caíram as velas que tinham nas igrejas e começou a ter muita queimada na cidade também. Então além do terremoto, teve também tsunami e queimada. Haja sorte, hein? E hoje a gente vai reagir a um vídeo que reconstruiu esse terremoto e esse tsunami que teve. Então a gente vai ver junto, assim, essa reconstrução. Foi uma TV, acho que dos Estados Unidos ou da Europa, lá da Inglaterra, não sei. Eu sei que o vídeo fala inglês. Eu dei uma corridinha no vídeo pra mim ver ali como que tava a língua, mas é inglês. Então assim, eu não vou entender muito bem o que tá falando no vídeo, porém o importante é a gente assistir a reconstrução do que acontece, beleza? Lembrando, galera, que o objetivo do vídeo é só vocês verem a reação e a opinião de uma pessoa normal de fora do país, tá? Outra coisa, queria agradecer ao André aqui, que é o nosso apoiador, nosso único membro do canal. Caso você queira participar aí do canal, ser apoiador, ajudar o canal de alguma forma, seja membro ou botão do lado de inscrever-se aí. Tem três opções de quantia, vai ajudar demais qualquer uma delas, tá? Se você quiser e puder, vai me ajudar muito. Então vamos lá, vou botar o fonezão. Não esquece, depois que eu boto o fone, vocês são obrigado a dar o like agora no vídeo, cara. Mano, você tem que dar o like. O canal que a gente vai assistir é Isto É Portugal, o link do canal e do vídeo vai estar na descrição, vocês vão lá dar uma olhadinha. O vídeo é um pouco antigo, tem dois minutos, porém, é importante a gente ver a reconstrução. Então vamos me ajeitar aqui no cantinho da tela e... Go! Lisboa. Capital... é, capital da cidade. É a cidade capital de Portugal. Tá falando em inglês, galera, não vou entender nada. Eu vou falar por cima porque eu não entendo em inglês mesmo, então vamos ver. Olha a reconstrução da cidade, cara, antigamente. As placas tectônicas, né? Você tá doido, cara. As placas tectônicas... Eu tenho que olhar num mapa, vou procurar depois, mas Portugal deve ficar perto de alguma divisa nessas placas, né? Fica lá. Nossa, fica pertinho de Portugal. Hum... Caraca. Caraca, chegou nesse... Chegou nesse nível? Caraca! Eu achei que o terremoto, tipo, não tenha sido tão forte, mas... Olha o tsunami. Nossa, mano, deve ter... Nossa, morreu muita gente, cara. Ninguém esperava nessa época, né? Tipo, não tinha como avisar que ia acontecer, né? Nossa. Ah, é verdade. Imagina que tem de barco também, navio. As igrejas... Tem que ter moído muita gente dentro das igrejas também. Ah, queimou... Cara... Destruiu quase a cidade inteira. Nossa, você tá doido, velho. Acabou. O vídeo é pequenininho, é só como se fosse uma reconstrução pra gente ver aí, pra gente ter uma ideia. Mas, cara, é muito famoso esse terremoto aí. Cara, porque esses... Tipo assim, terremotos já... Já tiveram muitos terremotos ao longo dos anos da história, né? No mundo. Infelizmente, é da natureza o terremoto, né? Porque é do planeta, cara. Não tem como a gente controlar isso. Então, já tiveram muitos ao longo dos anos. Só que esse... O que marcou muito, além da catástrofe, do terremoto ser forte, pelo visto até... A cidade rachou algumas partes, assim, por ter sido muito forte. Mas, cara, logo após dele, como acontecem muitos terremotos, veio o tsunami. E, além disso, como era um tempo muito antigo e tinha muitas igrejas em Portugal, por conta do terremoto caíram muitas velas. E eu acredito... Eu tinha visto um negócio há um tempo atrás, faz muito tempo. Mas eu acho... Se eu não me engano, tá correto, tá? Se eu tiver errado, vocês me confirmam. Mas, se eu não me engano, haviam missas no momento que aconteceu isso. E morreram muita gente também, não só por conta do tsunami, mas por conta de pessoas queimadas dentro das igrejas ou em locais, assim, próximos por causa do fogo que caíram das velas. Então, assim, cara, foi uma catástrofe gigantesca. Vocês pediram pra mim reagir, que a gente dá uma olhada. Eu nunca tinha parado pra ver muito bem. Eu dei uma olhada agora antes de gravar o vídeo, pra não acabar falando muita besteira aqui. Mas, cara, é algo que eu acho assustador, velho. Por mais que seja uma reconstrução, é algo assustador. Eu vi uma estimativa ali do Google. Cara, não dá pra confiar muito que é o Google. E é uma estimativa muito longa, sabe? De um número pro outro. Então, eu acho muito confiável. Que tá lá, de 10 mil a 90 mil pessoas morreram. Mas, não dá pra confiar. É uma estimativa muito grande, sabe? Tipo, não é de 10 mil a 20. É tipo 10 mil a 90. Tem 80 mil aí no meio. Então, eu não sei exatamente o número de pessoas que acabaram falecendo no meio dessa tragédia. Mas, cara, é algo muito assustador. Muito forte. Ainda bem que não aconteceu mais nesse nível. Infelizmente, toda a região que tá perto de uma divisa de placas tectônicas tá sujeita a esse risco, é igual a falha de San Andreas lá nos Estados Unidos. Então, assim, cara, é perigoso, mas é do planeta, sabe? Tipo, não tem o que a gente fazer. A gente tem que torcer e sempre tá monitorando pra não acontecer uma catástrofe desse nível. A gente tá preparado antes. Só que nessa época não tinha nem como a gente estiver prevendo ou ficar monitorando, né? Porque é muito antigo, em 1755. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se não for inscrito. Como eu já falei, estamos gravando com o celular hoje, então a qualidade vai ser um pouco inferior. Mas espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito. Um videozinho curto só pra gente ver, já que vocês pediram muito pra mim, né? Então, mais um fato histórico aí de Portugal pra gente reagir aqui, pra gente trazer aqui pro YouTube, beleza? Até o próximo vídeo e tchau. Muito obrigado aí, todo mundo. Tchau.